Em Bela Vista de Minas Acidente aqui na minha Na minha direita aqui, ó O carro capotou aqui, ó Perigoso demais, agora são 5,40 aqui, ó O carro capotado aqui, ó Um pouco pra trás aqui do Bela Vista Tem um viaduto pra trás ali Também lá Um carro Como é que chama o carro, gente? É um Vectra Bateu na Bateu no ônibus da Contígio Com chuva tem que tirar o pé É muito perigoso E o pneu também, meu filho? Ah O pneu tem que tá bom, senão A possibilidade Do acidente é muito grande Se tiver careca, é perigoso demais Desliza demais O perigo É um perigo danado Tô passando agora nesse exato momento Aqui na cidade de Bela Vista de Minas E dois acidentes E dois acidentes Tô indo ali na cidade de Antônio Dias Fazer um vídeo lá da Daquela obra lá Mas pelo jeito Vai tá meio complicado Porque tá chovendo Tá uma chuva forte Mas tá uma chuvinha Leve Mas tá chovendo direto Legal Limpador Meu filho Hoje Hoje Agora são Cinco horas E quarenta e um minutos Faz esse vídeo Curtinho aqui Simplesmente Vou mostrar pra vocês Aquele capotamento ali E o pessoal também Senta o pé Antes de mão levagem Também Um ônibus Jogou na contramão Se eu não jogo Pro cantinho aqui Batia de frente Ele entrou na contramão Descendo Eu tava naquela pista Igual que carro Já vai na minha frente ali Eu tive que jogar Pra cá Pro canto Se não Meu filho Tinha batido de frente Motores de ônibus De Escussão Parece alguma coisa É ó Difícil demais Finalizar esse vídeo aqui Então é isso aí pessoal Um abraço A todos